Muito boa noite a todos os irmãos que participam deste webinar, que já estão na sala do webinar. Meu nome é Rodrigo Reus, jornalista responsável aqui pela comunicação do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. E estamos também falando pela Paragordes TV. Esta palestra será feita pelo sistema webinar, que é um sistema semelhante a uma videoaula através da plataforma Zoom. Todos os irmãos que estão agora participando podem interagir via chat, tanto entre si quanto com o palestrante, ao final da palestra, se for necessário. Já estão presentes conosco o Grão-Mestre Celito Cristófoli, o Grão-Mestre Adjuntos, o Sereníssimo Grão-Mestre Adjuntos, o Soberano Grão-Mestre Celito Cristófoli, Sereníssimo Grão-Mestre Adjuntos, Marcos Vinícius Bortolotto, nosso eminente ministro da Educação, Cultura e Comunicação Social, Juan Carlos Faródio Mintegui, e também o ministro das Relações Públicas, o irmão Afonso, o irmão Chau, o irmão Antônio Afonso. Lembrando que os irmãos que participam desta palestra, nesta sala do Zoom, terão um certificado de participação. Este vídeo será disponibilizado também pela GORGS TV, a partir da sexta-feira, mas quem assistir através da GORGS TV não terá o certificado de participação, apenas os irmãos que foram cadastrados para este webinar na noite de hoje. Eu quero convidar o nosso irmão Renan Moraes, historiador do GORGS, que será o moderador e fará a apresentação do currículo do nosso irmão Alcice Uish. Uma pequena parte, uma pequena biografia do nosso irmão Alcice Uish. Por favor, irmão Renan Moraes. Uma boa noite a todos. Tenho a honra de vos apresentar o professor escritor Alcice Uish, membro vitalício da Academia Rio-Grandense de Letras e fundador da Associação Gaúcha de Escritores. Duas vezes vencedor do Prêmio Assuriano de Literatura, recebedor da medalha Simões Lopes Neto, em 2002, pelo conjunto de sua obra, e da medalha Oswaldo Aranha, em 2005, pela Prefeitura Municipal de Alegrete. Patrono da Feira do Livro, em mais de 20 cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, em 2006, e agora, em 2022, na cidade de Rio Parco. Possui cerca de 30 obras publicadas transitando entre os gêneros de romance, crônica, teatro, poesia, com um ressalto entre as publicações. O Gata e a Revolução, de 1967, em sua primeira obra, A Guerra dos Farrapos, de 1985, vencedor do Prêmio Literário Ilha de Leitano, Ana Sem Terra, obra muito elogiada ao exterior, e um dos livros escolhidos para representar o Brasil na Feira do Livro de Frankfurt, de 1994, tendo recebido calorosa apolida da crítica. E, finalizando, O Céus de Paris, Româncio da Vida, de Santos Dumont, seu livro mais premiado, ganhador do troféu RBS de Melhor Livro, lançado na Feira do Livro de Porto Alegre, em 1998, e troféu laçador de Melhor Livro, publicado no Rio Grande do Sul, no Brasil. Atualmente, ministro, em uma oficina, em parceria com o Gorgas, na oficina dos irmãos, aprendem técnicas de escrita e criação de obras literárias com temática histórica. Gênero importante para expandir eventos e acontecimentos históricos, assim como ilustrar a vida e memória daqueles que, muitas vezes, são invisibilizados. Ao final do curso, será publicado um livro sobre a história da maçonaria em Rio Grande do Sul, de 130 anos, o Gorgas, que será lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. A oficina encontra-se com inscrições abertas até o mês de outubro. Para aqueles interessados, basta entrar em contato através do e-mail comunica-gorgas.org.br. Será divulgado no chat, posteriormente. Sem mais delongas, passo a palavra para nosso estimado irmão, Alcicha Wisch, que nos agradecerá com a palestra sobre a participação na maçonaria na independência do Brasil. A palestra terá em torno de 45 minutos de duração, e ao longo da fala, o professor, o chat ficará aberto para perguntas. são selecionados e respondidas ao final. Uma ótima palestra a todos. Obrigado, irmão. Querido, estimado irmão, Celito Cristófoli, soberano, o grão-mestre, do Grande Oriente do Rio Grande do Sul. Seu nome, saúdo todos os irmãos presentes, e todas as pessoas que virão assistir esta palestra, na sua gravação. Começo dizendo que história tem sido definida de diferentes maneiras. o que mais me agrada é do encontro realizado em Paris de grandes historiadores que procuravam uma frase que ela definisse realmente e que pudesse ser guardada por facilidade. Essa frase é Histoire c'est la mémoire. A história é a memória. Imaginem vocês um ser humano quando perde a memória. E fica, como se diz, em estado vegetativo. Imaginem uma cidade quando perde a memória. Um estado, um país. Nós só existimos verdadeiramente no exercício da memória. como nós estamos hoje procurando recordar alguns fatos essenciais sobre a independência do Brasil. Eu, quando converso com meus alunos escritores em geral, digo, vamos definir essa palavra. Nós vivemos no mundo das palavras. O ser humano saiu das cavernas porque conseguiu transmitir as palavras. Então, o que é a independência? Eu acredito que não há melhor definição para a independência da que os nossos irmãos maçons criaram como símbolo da Revolução Francesa. Nem todos sabem que fomos nós, maçons, que fizemos a Revolução Francesa. Mas libertê, legalidade, fraternidade. Ou liberdade, igualdade, fraternidade, bandeira do Rio Grande do Sul, que é uma bandeira totalmente maçônica, está humanidade como sinônimo também. Vocês imaginam que não basta para ser independente, não basta apenas liberdade. Se não houver igualdade, se não nós tivermos uma Constituição a que respeite esta igualdade. E se nós não buscarmos realmente a fraternidade universal, então, esta independência não existe. E quando nós falamos em fraternidade, é exatamente o que nos une. Nós somos irmãos porque somos homens livres de bons costumes. homens. Porque nós, o nosso objetivo principal é o que? Erguer templos à virtude, carvar masmorras ao vício. Então, da mesma maneira que nós entendemos a ordem maçônica, este pensamento norteou os antepassados e lutaram pelos direitos humanos. este é o ponto fundamental. Vamos imaginar lá que quando os portugueses, quando as naus de Pedro Álvares Cabral chegaram para o Brasil. Dia 22 de abril de 1500. daquele dia até o dia 7 de setembro de 1822, nós nos tornamos colônia em Portugal. Infelizmente, embora já tenhamos várias vezes tentado corrigir esse erro, a história do Brasil ainda ensina para nossas crianças, que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Mas como descobriu o Brasil se o escrivão da armada Pedro Vaz de Caminha deixou ali escrito que na praia existem centenas de pessoas, seres humanos, homens, mulheres, crianças, centenas deles, que não tiveram nenhuma atitude agressiva. Receberam aquelas pessoas como visitantes. Eles não sabiam que eram invasores, eles não sabiam que iam colocar uma parada dizendo esta terra pertence ao rei Manuel de Portugal. eles não sabiam que os primeiros portugueses degredados que foram obrigados a ficar lá já transmitiram doenças que não existiam no Brasil. Então, antropólogos bem informados nos tempos atuais calculam em 8 milhões de habitantes a população nativos, hoje dizemos indígenas e não índios, que índio foi um termo errôneo em que os europeus, primeiro os espanhóis, depois os portugueses, pensavam que estavam chegando nas índias, chamaram de índia. também não, não é digno para os nativos nossos, descendentes deles, que existem até hoje, chamar esse termo indígenas, na sua origem etimológica, quer dizer nativo. Se tinha 8 milhões de habitantes, então vamos definitivamente tirar dos livros escolares essa questão de descobrimento do Brasil. Quem chegou nesse território que era chamado todos os três Américas, tem aqui os seres humanos que chegaram pela primeira vez, calcula-se a partir de 30 mil anos atrás, passando pelo estreito de Bering, lá no extremo norte, em que estava congelado e vinham do Oriente. Então, se vocês olharmos os traços fundamentais, desde os esquimós até os patagões aqui no sul da Argentina, passando por todas as três Américas, que eram chamados na cordilheira de Abia e Ala. Esse era o nome dado a América que nós herdamos de Américo expulso, que afinal não fez nada com esses três continentes. Então, existem coisas que têm que se acertar na história, se nós queremos ser justos e verdadeiros. Então, acertado isto de que os portugueses não descobriram o Brasil, chegaram aqui e colonizaram o Brasil, eu não tenho nada contra Portugal, mas nós precisamos respeitar aqueles que lutaram e muitos maçons sofreram e foram até fuzilados com o Frei Caneca por lutar pela independência do Brasil. Forgado do Tiradentes, uma das coisas que eu quero voltar depois à questão do Tiradentes. Mas vamos pensar então que neste território todo que vamos continuar chamando de América, aconteceu pela primeira vez um movimento em dependência que deu realmente certo foi em 1776, quando os maçons dos atuais Estados Unidos da América do Norte lutaram contra a Grã-Bretanha, Inglaterra, como se dizia, pela sua independência. Todos, todos os que planejaram os cérebros desta revolução eram maçons. Começando por George Washington, passando então Benjamin Constant e muitos outros, e Lafayette, que é muito importante, até hoje a história americana respeita a figura de Lafayette, deste francês que foi um escritor maçom francês que veio e que conseguiu fazer com que as tropas francesas também apoiassem a independência dos Estados Unidos. Cem anos depois, aconteceu algo muito interessante. Um dos mais importantes convidados para o centenário da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1876, não era um presidente republicano, foi o imperador do Brasil de 182. Por quê? Porque continuava ainda havendo esta mesma influência nas atitudes políticas macro, aquelas de sentido universal dos nossos irmãos maçons nos Estados Unidos. Voltemos, então, terminada esta façanha que foi uma das maiores maçonarias no mundo, batiu-se para outra que é do 14 de julho de 1789, a terra da Bastilha. Novamente, todo o planejamento essencial, aquelas figuras marcantes, Robespierre, Danton, Marat, enciclopedistas da Lambert, gente que planejou, Voltaire, ou eram maçons, ou estavam diretamente ligados na França. Então, isso nos honra sobremaneira, porque, a partir daquele movimento na França, começaram a cair as cabeças coroladas. E começou a haver um princípio daquilo que nós desejamos sempre, que é a irmandade, a fraternidade universal. vejam que, a partir de 1789, é que nós, houve condições que a França desenvolvesse, depois, até com o próprio Napoleão, embora tivesse colocado a coroa em cima da sua cabeça, ele tomou atitudes verdadeiramente maçônicas, ou seja, ele criou uma constituição, um estatuto legal, aquele, a base que de todos são iguais perante a lei. E o ensino público, o ensino público que é a única maneira em qualquer lugar do mundo de se conseguir uma razoável igualdade de oportunidade. O Brasil herdou esses dois estatutos, tanto jurídico como educacional. Então, mas, antes disso, a Revolução Francesa, só aqui poderíamos ficar falando durante muito eu abro um parênteses para dizer que eu critico muitas vezes as pessoas que não respeitam o seu voto. Eles não sabem que rolaram 500 mil cabeças na guilhotina para nós termos o direito de votar. Dizem que um milionário, eu não acredito neste voto porque o meu voto é igual ao da minha cozinheira. É exatamente isso que é o certo. Exatamente por isso que a maçonaria lutou em todos os episódios da história. E o episódio que veio, então, se refletir no Brasil, nós o conhecemos bastante. Foi em Confidência Mineira, em 1789, exatamente. Já também reflexo da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Nós, por mais que nós queiramos bem Portugal, nós não podemos esquecer desses crimes que foram cometidos. Reagir para defender a sua colônia, muito bem. Mas, depois de enforcados tiradentes, Joaquim, José, da Silva, Xavier, eles cortaram o seu corpo, separaram as suas pernas, colocaram pedaços do corpo de tiradentes pela estrada entre Rio de Janeiro de Janeiro e Vila Rica, atual Ouro Preto. E nós que somos patriotas, nós que somos hoje, como irmãos maçons, estamos recordando o que foi feito pela independência do Brasil. Quando a gente chega em Ouro Preto, no monumento atual que está lá, está escrito na base desse monumento. Aqui, em poste de nomínia, esteve exposta a sua cabeça. Por quê? Por quê? Então, nós não podemos considerar todos os povos tiveram momentos de crueldade. Igreja católica e Cristo com toda sua bondade chegamos à Inquisição. Quem terminou com a Inquisição? Outro capítulo para nós contarmos aqui foi a maçonaria que enterrou a Inquisição. Então, nós não vamos botar a culpa de cada que fez a Inquisição. Nós não podemos chegar para cá. Você é português, você cortou a cabeça de Joaquim José da Silva Xavier, etc. Então, começamos por isso. Se nós queremos comemorar os 200 anos da independência do Brasil, nós temos que partir do princípio que nós somos brasileiros. E como brasileiros, nós temos aqui que foi José Bonifácio, vou falar mais depois sobre José Bonifácio. José Bonifácio foi o mais importante dos irmãos maçons na sua época. e ele tinha, José Bonifácio, acima de tudo, na sua formação, o desejo da libertação imediata dos escravos brasileiros. Ele dizia, nós temos que reconhecer a nossa etnia pura e racial. é de José Bonifácio. Dito isso, pelo ano 1822, dois anos antes da nossa independência. Temos que reconhecer a nossa etnia pura e racial. Temos que respeitar o nosso sangue indígena, temos que respeitar, temos que libertar e terminar com a escravatura imediatamente. Isso que a maçonaria queria, não foi feito, porque vamos mais adiante saber. Mas José Bonifácio foi um dos primeiros como maçom a reconhecer que nós éramos diferentes dos portugueses, até o nosso idioma. Nós falamos português, na França eles não dizem, eles dizem brésiliens, português ele é brésiliano, nós falamos o brasileiro, nós dizemos aqui, falamos português, mas é muito diferente. Nós temos em torno de 40% de palavras do nosso idioma que não são de língua portuguesa. Podemos começar imediatamente dizendo, vivamos aqui em Porto Alegre, na cidade Porto Alegre, palavra do idioma português, mas o rio que nos banha aqui é o Guaíba, Guaíba quer dizer o seio das águas do Guaralhães, indígena. O mesmo que o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro em português, mas na Bahia da Guanabara, que significa seio do mar. Então, nós juntamos todos os nomes de acidentes geográficos, etc., e as palavras também que vieram da África para cá, e outras também que temos muitíssimas depois das outras migrações de alemães, italianos, etc., nós temos o nosso idioma que nos honra, ao qual nós nos comunicamos e nos manifestamos. Nós vamos deixar bem claro que nós temos também independência no nosso idioma. Ele é o idioma do Brasil. Então, dito isso, o que que, quando começa realmente a história da maçonaria no nosso país. Tiradentes, ele é enforcado em 21 de abril de 792, e quatro anos depois, nós temos a fundação da primeira loja maçônica do Brasil. Isso é emocionante. 1796. E are o cargo do Itaimbé. Olha só, olha que bonita combinação de palavras. Essa loja maçônica, que existe outra vez, foi recriada, ela é, claro, passou por todas as turbulências que vocês podem imaginar, mas foi recriada em 1980, e o Gorgs recebeu um convite agora para o 22º aniversário, que vai ser comemorado agora no próximo dia. Mas voltemos àquela época, 1796. Foi um médico brasileiro que estudou em Montpellier, na França. Montpellier, essa faculdade de medicina de Montpellier famosíssima, no Mediterrâneo, no lugar onde sempre houve um pertíssimo, ali onde nasceu Garibaldi. Então, havia uma efervescência enorme maçônica naquele momento. o que aconteceu? O nosso Manuel, Manuel Arruda da Câmara. O que é o nome dele? Manuel Arruda da Câmara, fundador da nossa primeira loja maçônica. E o que é? vamos entender bem, porque as coisas na maçonaria são incríveis, porque, vejam o nome, areópago, areópago, é uma palavra grega que passou para o latim, que significa local de reunião de gente sábia. Isso quer dizer, olha, não podia ser melhor, é o nome da primeira loja maçônica, local areópago. Quer dizer, vem essa tradição da sabedoria lá da antiga Grécia, também de Roma, e depois Itambé. Itambé é ainda hoje uma cidade, uma pequena cidade na fronteira de Pernambuco com a praíba. O que quer dizer Itambé? Um guaraní é pedra. Itambé é a pedra afiada, a pedra que corta. Mas que interessante já ver na primeira loja maçônica, bem, que a areópago eles colocaram, os irmãos colocaram esse nome, mas Itambé já existia. É pedra. Tinha que trabalhar a pedra bruta, a pedra polida, chegar nos fundamentos da nossa ordem. Exatamente foi o que aconteceu. Então, quatro anos depois do assassinato, o que eu vou fazer, eu vou usar a palavra do Piradentes, então, nós tivemos a criação da nossa primeira loja. O que aconteceu? Demos que agora, vamos falar um pouquinho mais adiante do trabalho feito pelos maçons, que é um dos mais importantes naquela região, mas, antes disso, nós precisamos voltar ao continente europeu, entender que nos fundamentos da independência do Brasil, dificilmente ela poderia ter acontecido em 1822, se a família real portuguesa não tivesse fugido de Lisboa em novembro de 1870. Naquele momento, Napoleão mandou invadir Portugal e foi o general Ginot, famoso o general Ginot la Tempestade, o Ginot a Tempestade. Eu gosto muito da história do general Ginot, porque quando eu perguntava para ele o que o senhor sente antes das batalhas, ele dizia eu sinto medo, o medo que eu ouço minha espora temer nas minhas botas. Mas eu digo para mim mesmo, teme carcaça as mais tremerias se soubesse aonde eu vou te levar. É interessante isso, com lição de vida, não é? Então, a coragem não é não ter medo, a coragem é vencer o medo. E isso é onde a gente acredita que deve levar o nosso corpo, não é? Então, isso aconteceu muitas vezes. Fugiram de Portugal, não é? E naquele momento, uma rainha, Dona Maria I, que era chamada Rainha Louca, aliás, mais um pequeno parênteses, segundo as crônicas da época, ela enlouqueceu quando tomou, ela já não era uma pessoa muito estabilizada mentalmente, mas ela ficou realmente, completamente louca quando tomou conhecimento que a rainha da França tinha sido guilhotinada. Então, ela, eles fugiram, 15 mil portugueses, a corte toda, o Dom João, a princesa Carlota Joaquina, os filhos, e 15 mil portugueses eram em direção ao Brasil e ali veio um menino que nascido em 1798, portanto, ele tinha nove anos de idade. Ele veio a completar dez anos no Brasil, já no 3 de outubro. Esse menino é um centro destinado a proclamar a nossa independência. então foi trazido o menino Dom Pedro, nove anos de idade, e a corte, porque até aquele momento, vocês não podem imaginar o Brasil que era proibido tudo para fazer. não se podia ter fotografia, não se podia imprimir um livro, não se podia fabricar nada, até sabão industrial não podia fabricar. Banco vem sonhar, nós éramos uma colônia, era simplesmente aqui para produzir matéria prima e para extrair ouro e tudo que pudesse para mandar para ser explorado, levado embora. Não tínhamos absolutamente nada. O ensino então era simbólico e quando desembarcou primeiro em Salvador, o príncipe o príncipe Dom João e ele foi até tentado em deixar outra vez a capital do Brasil que já fora em Salvador no Rio de Janeiro mas ele tomou algumas atitudes e prepararam o nosso país para a independência. A primeira delas foi o decreto abrindo os portos brasileiros as nações alígicas. Começo. Nós não tínhamos direito. Olha só. Nosso porto não tinha direito. Não, era só Portugal e acabou. Até foi criada a escola de medicina. Isso é extraordinário. A escola de medicina de Salvador nessa mesma ocasião. Janeiro de janeiro, fevereiro que ele ficou lá na Família Real em Salvador e depois se deslocou para o Rio de Janeiro chegando em março de 1808. Veja, de março de 1808 vamos calcular até setembro de 1922 são 14 anos. Nesses 14 anos o Brasil mudou, mas mudou radicalmente. Vamos, por exemplo, o Brasil não tinha controle monetário nenhum, nós não tínhamos bancos, não tínhamos nada. No mesmo ano, em outubro de 1808, foi fundado o Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil que nós temos hoje aqui. então, a biblioteca real veio também, os livros vieram para cá, nós, a toda, vamos dizer, a concepção não 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 existia absolutamente nada. Para vocês querem saber, o Rio de Janeiro tinha 60 mil habitantes em 1808. e muitos deles tiveram que dar suas casas para os portugueses, o que criou já também um antagonismo. Mas, a respeito do país como um todo, nós saímos ganhando, sem dúvida, e modificou-se completamente, de repente, o rei está aqui, é aqui que as coisas se decidem. em 1815, por exemplo, houve um momento mais extraordinário para a independência do Brasil. O Brasil deixou de ser colônia. Em 1815, o Brasil, no decreto do príncipe regente, passou a ser reino unido a Portugal de Algarve. Esta é uma modificação em que, de repente, as províncias brasileiras fizeram realmente se tornar províncias de um reinado em que o nome do Brasil está junto. Portugal, Brasil e Algarve. Então, no ano seguinte, faleceu a Rainha Maria, e passa então a ser rei, o Dom João VI, ainda não havia sido coroado. Aconteceu que houve uma seca enorme que prejudicou demais todas as culturas, principalmente do açúcar, naquela região do Nordeste, Pernambuco, adjacência, Paraíba, Rio Grande do Norte. E, ao mesmo tempo, os impostos aumentaram absurdamente para poder manter aquela família real e tudo. E aí foi aquela nossa primeira loja, Areópago, Areópago do Itambé, ela foi definitiva, junto com outras lojas maçônicas que já tinham sido criadas. Era a primeira revolução que nós tivemos, de verdade, revolução republicana, que foi a Revolução Pernambucana de 1917. Toda a coordenada da maçonaria foi efêmera, não tem dúvida, mas mostrou que existia esse desejo. E foi tão forte isso que o João, que ainda não tinha sido coroado, porque queriam que os portugueses queriam que ele voltasse, e os ingleses, que também tinham muita influência, queriam que ele voltasse a ser coroado em Lisboa, ele tomou a decisão de ser coroado no Brasil, o que aconteceu em 1818. Essa coroação do João VI é um momento assim marcante daquele período da história do Brasil, porque nós tivemos até, talvez, fosse o desejo dele de realmente transferir a capital e que a diferença não se pode pensar com o que se quiser, não é? Imaginem sair de um território como o brasileiro para ir para Portugal, quer dizer, não, aqui é que era o lugar correto, era aqui. E o Dom João se encantou pelo Brasil, se é verdade, não com a mulher dele, a dona Carnota Joaquina detestava. Em 1821, em 1820, desculpe, dois anos depois da matuação do Dom João VI, dois anos depois, houve a revolta do Porto, a revolução do Porto. E aí a situação ficou-se em Portugal e o Dom João em 1821, Dom João VI, que foi obrigado a voltar para Portugal. Então, ainda diz, aí vem o que, as lendas, as lendas que correm. Napoleão dizia que quem não está na lenda não tem direito de estar na história, mas é interessante porque eu acredito que isso possa ter acontecido. A voz populi, a voz do povo é a voz de Deus. Consta que ao se despedir do filho, ele teria dito, Pedro, o Brasil está se aproximando da sua intervenção. E só quando você põe a cor em cima da sua cabeça antes que algum aventureiro faça. Vocês vejam, pode-se muito bem ter acontecido. A verdade é que ele voltou e que a situação agravou-se. Naquele mesmo ano, no final do ano de 1821, o Pedro foi, os cortes decidiram que ele deveria voltar imediatamente para Portugal. E o Brasil perdeu todas as suas vantagens constitucionais e, indo embora, o Brasil viraria colônia. Ou então iriam explodir não sei quantas revoluções em diferentes províncias e nós seríamos, talvez, aqui mais umas 10 ou 15 pequenos países se tivesse acontecido. E aí vem o momento em que a maçonaria teve uma intervenção fabulosa. Qual era agora a loja maçônica que nós não podemos esquecer o nome? A loja fundada naquele mesmo ano. A loja de comércio e artes. Conhecemos esse nome, a loja de comércio e artes estatalmente ligada à independência do Brasil. Figura mais conhecida, Gonçalves Leto. Mas nós não podemos esquecer de José Clemente Pereira, que era presidente do Senado da Câmara, como se chamava na época, era um poderoso e que foi acionado pela loja maçônica, ele pertencia a essa loja, comércio e artes, para fazer o quê? Para convencer o imperador de ficar. Então, isso que nós aprendemos na escola e que sabemos tantas vezes, o dia do FICO, 9 de janeiro de 1822, o dia do FICO, foi totalmente planejado pela maçonaria. Tinha que convencer Dom Pedro a não ir embora. Então, foi todo o trabalho feito para o maçom, principalmente José Clemente Pereira, levar essa mensagem ao príncipe e que convencê-lo de que não podia ir embora. E aí veio a frase que nós sabemos todos de cor, e ele acabou, porque a primeira frase que ele disse, os maçons não aceitaram, ele disse, não, nós ficaremos enquanto pudermos, respeitando isso e aquilo, e aí finalmente a frase que foi transmitida ao povo, e essa é a oficial, se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga, quem diga? José Clemente Pereira, diga ao povo que fica. naquele momento parte dos militares portugueses se revoltaram, não é? Dom Pedro, ele era valente, ele enfrentou essa reação, eles conseguiram limitar esses portugueses militares contrários ali, que queriam que fosse embora de qualquer jeito, que obedecesse às ordens da morte, e finalmente esses militares portugueses foram trocados no navio e mandados para Portugal, e foi a primeira reação vencida ali, e a situação ficou relativamente calma nesse particular, mas a qualquer momento tinha que se tomar uma definição, porque quando vocês olhem o tamanho do mapa do Brasil, olhem, como que nós temos esse mapa todo, e os nossos vizinhos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, etc, 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 tantos países, nós um só. Obra da maçonaria, obra principalmente de José é muito fácil e fácil de andar de cima. Estudem a vida desse homem, estudem a vida desse nosso irmão maçom. Felizmente, no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, aqui, na entrada, nós temos uma belíssima placa, não é? em homenagem a ele. Foi um dos que se abederou mais na maçonaria europeia, principalmente em Portugal e na França. Ele foi muito jovem, ele ficou 30 anos fora do Brasil, e ele se formou em Coimbra em Direito e também em Ciências Naturais. Se dedicou principalmente à Mineralogia. Foi um cientista. E quando a família real fugiu, ele também foi militar. Ele enfrentou, ele enfrentou parte das tropas do general Ginô e outros, depois até ele ficou lá. Mais tarde, ele foi professor em Coimbra. em Ciências Naturais, principalmente na Mineralogia, onde é reconhecido ainda mundialmente que ele desenvolveu como maçom essas ideias que são as primeiras ideias ecologistas. Nem se falava nessa palavra. Lava grega que vem de oikos, casa, logos, estudo, o estudo da casa, o estudo do meio ambiente. mas ele foi um ecologista e encontrou na mulher de Dom Pedro, na princesa Leopoldina, outra figura apaixonada pela natureza, pela valorização de tudo que o Brasil tinha e grande ainda tem até hoje. uma das coisas que eles dois lutavam era a defesa das águas, a defesa do meio ambiente como um todo. Também, é interessante que eu estou dizendo isso porque vamos passar rapidamente, porque o tempo voa, vamos passar rapidamente para que vocês vão ter que estudar mais, todos nós temos que estudar mais a vida de José muito fácil, muito mais. No caso, o importante é que ele conseguiu ser nomeado ministro, nunca tinha vindo um ministro brasileiro, os portugueses, melhor que fosse, era colônia, adiante. Então, Dom Pedro colocou muito porque também a princesa Leopoldina o admirava. E aí, fundado o Grande Oriente do Brasil, ele, em abril de 1922, o que aconteceu? Ele foi o nosso selito Cristófilo, ele foi, então, o grão mestre, foi o nosso grão mestre do Grande Oriente do Brasil. E ele teve a ideia maravilhosa de trazer Dom Pedro para o nacionalismo. E isto foi o fator absolutamente essencial da nossa independência. também diz a lenda, não é? O Gonçalves Ledo teria dito ou ele faz a independência ou nós fazemos a república. Mas a verdade é que foi iniciada. Foi iniciada. O nome de Guatmozin. Gosto muito que tenha sido escolhido esse nome, porque em Asteca o nome é Guatmozin, que foi o último imperador Asteca e que morreu. Ah, não, ele morreu, ele foi do próprio do seu país. Então, para alguém, um indígena, então, Dom Pedro recebeu como maçom um nome indígena, o nome de alguém que representava os povos ancestrais, Gabi e Ala, o da América. Então, o nome de Guatmozin, ele enxergou a verdadeira luz e logo depois, como príncipe, José Bonifácio passou a ele uma lheira. Dom Pedro passou a ser o Grão-Mestre. Foi na qualidade de Grão-Mestre no dia 7 de setembro as margens do Riacho Ipiranga. Ipiranga não é palavra portuguesa. Ipiranga palavra Guarani Guarani quer dizer Rio Vermelho as margens e ele recebeu a correspondência estava em visita para os vistas de São Paulo tinha subido não é de Santos até estava chegando na cidade de São Paulo e ali ele recebeu a correspondência. E essa correspondência havia uma carta do José Bonifácio e outra carta da princesa de Ocultina. Eu já li essas cartas. dizem que dizem que tinha também uma prancha que era da loja Comércio e Artes e que esta não apareceu na história. Possivelmente podia existir. Mas a realidade é que bastava a carta do José Bonifácio que era o mais importante de todos os maçons naquele momento. e aí havia a ordem absoluta do príncipe retornar a Portugal. E aí eu também recomendo a todas as mulheres que leiam a carta da princesa Leopoldina. Olha, foi um criminoso depois quando repudiu a Leopoldina. Infelizmente ele não era mais maçom. Então no momento em que ele arranca da espada e diz independência ou morte ele era maçom. Foi um maçom nosso irmão que fez a minha imunização. Nós pudemos temos tanto para falar sobre isso porque é bem que independência ou morte também é uma expressão maçônica. Não é por acaso que ele pronunciou essas palavras. Mas tudo isso são histórias longas para se contar. O importante é saber que ele proclamou a independência brasileira o grito do Itiranga foi dado por um irmão maçom nosso que a maçonaria que deu todo o respaldo para isso. Depois ela não traiu. Não traiu a maçonaria. Mas é outro capítulo. E quem salvou o Brasil de se satisfar foi um menino nascido agora no dia 25 de agosto ano de 1903 Luiz Alves de Lima e Silva o duplo de Caxias o pacificador o grande responsável junto com o marquês da Mandaré para sufocar sem crueldade dominar os movimentos revolucionários em diferentes lugares do Brasil inclusive no Rio Grande do Sul. Então Caxias primeiro foi o herdeiro de José Bonifácio como o maçom mais importante na história do Brasil da sua época. Eu acho que já esgotei o meu tempo eu passei um pouquinho inclusive claro que tem muito mais o que falar mas eu vou deixar para os irmãos que tem alguma pergunta para fazer. eu tenho certeza absoluta que tudo o que nós construímos que as nossas raízes da maçonaria que a nossa acássia vai buscar sua seiva em profundidades abissais da nossa história. Obrigado. Isso aí muito obrigado irmão Chuichi acredito com a voz de todos que a palestra foi ótima muito elucidativa muito direta também temos algumas perguntas aqui no chat temos dois irmãos aqui a primeira é do irmão João Dias podemos afirmar que em 1808 com a vinda da família real de Portugal ao Brasil foi realmente uma descoberta? Sim uma nova um novo descobrimento do Brasil eu concordo concordo é uma maneira de dizer isso porque se o dom se a família real o Napoleão dizia assim este espertalhão foi o único rei que me fugiu então ele fugiu ele não ele conseguiu o Dom Pedro é engraçado desculpe o Dom Pedro na cabeça por causa o Dom João VI ele era uma figura assim meio alofa e dizia o povo desse comedor de frango assado que a mulher mandava nele não sei o que mas a grande realidade do Brasil ele foi muito bom ele foi muito bom até o momento em que ele foi embora não é porque o momento que foi embora levou todo o dinheiro que estava no Brasil quebrou o banco no Brasil levou o dinheiro mas esse período concordo com o irmão que fez a foi um novo descobrimento do Brasil sem dúvida porque aí nós tivemos condições de desenvolver o país dos vários aspectos sociais econômicos políticos artísticos que quiser até a missão francesa você vê os quadros que ele deixou aí nós não tínhamos nada disso a intenção desenvolveu a leitura o ensino superior o desenvolvimento do ensino geral concordo internamente com o irmão é isso aí um novo descobrimento com a expressão que até se me permite vou começar a usar e falar de novo perfeito então além dessa pergunta temos mais uma também de Rogério alguns historiadores como Laurentino Gomes dizem que a estrutura maçônica foi mais usada para independência por alguns maçons do que o movimento interno para fora o que tem o irmão vai dizer sobre deixa eu entender bem a pergunta repete por favor claro alguns historiadores como Laurentino Gomes sim dizem que a estrutura maçônica foi mais usada para independência por alguns maçons do que o movimento interno o que o irmão tem a dizer eu queria entender o que é o movimento interno essa explicação porque o problema o problema todo o irmão vai entender perfeitamente o seguinte eu hoje resolvi reler a vida do José Bonifácio primeiro eu peguei um texto da história do Brasil um belíssimo texto não fala em maçonaria uma única vez uma vez então é muito difícil até hoje depois é claro que eu fui procurar estudos eu já tinha lido os estudos dele como maçom mas eu quis reler para ver se tinha alguma citação ainda hoje não não foi não então é muito difícil da gente estabelecer não é até que ponto o que aconteceu em detalhes a grande realidade é que o Dom Pedro se aproveitou da situação e a maçonaria também assumiu esse risco o Gonçalo de Sledo por exemplo teve que ir embora se não seria assassinado teve que sair do Brasil e muitos outros maçons e depois aconteceram outros movimentos por exemplo em Pernambuco dois anos depois em 24 houve um dos momentos mais difíceis para consolidação da independência do Brasil que foi a confederação do Equador porque os maçons de Pernambuco não aceitaram que o Dom Pedro tivesse rasgado a constituição maçônica que tinha jurado a defender que tornou a maçonaria pós-crita em todo o país só voltou a maçonaria e o próprio José Bonifácio voltou a ser não é grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em 1851 quando o Dom Pedro foi obrigado a abandonar o país e aí o mesmo assim ele respeitava tanto José Bonifácio ele deixou José Bonifácio como o doutor do Dom Pedro II foi ele que acompanhou a infância o Dom Pedro II ele oficialmente nunca foi maçom oficialmente mas ele foi criado por um maçom educado por um maçom e depois o seu braço direito a Luiz Alves de Lise Silva Duplo em Caxias foi também no Aferro eu acho que mais ou menos que eu pude responder responder de forma muito completa inclusive surgiu mais uma sobre José Bonifácio aqui vamos aí vamos ver se eu posso responder o Marcírio pergunta será verdade que uma das exigências da Corte Portuguesa além do imediato retorno do Dom Pedro a Portugal teria havido uma determinação para prisão e abertura de processo contra José Bonifácio? é verdade é verdade José Bonifácio ele ele uma das coisas ele é definitivo nesse ponto correto é o patriarca da independência eu quero só dizer uma coisa para vocês concordo plenamente é verdade aconteceu ele ele não tinha ele era o cabeça de tudo isso o cabeça até era o grão-mestre ele cedeu para o Dom Pedro mas era ele ele que comandava a maçonaria mas ele tinha essas ideias que eram totalmente revolucionárias falar em 1822 que é ali que tinha acontecido e o Dom Pedro queria mas não conseguiu influenciado pelo Dom José Bonifácio queria terminar com a escravatura naquele momento o que não foi feito foi um erro gravíssimo então realmente eles queriam a cabeça do José Bonifácio queriam pendurar num poste como fizeram também eu não perdoo isso o dia que vocês forem a Ouro Preto cheguem naquele monumento de Piradentes aqui um poste de dinomínia esteve exposta à sua cabeça é isso eles queriam fazer isso com o José Bonifácio também sem a menor com certeza tá bom, irmão? tá ótimo olha o pessoal tá adorando aqui inclusive mais uma pergunta sei se o senhor se importa não, não me importo tudo bem como digo eu tento responder existem coisas que são tão escondidas dizem que nós escondemos as coisas a história do Brasil eu peço para todos os irmãos que jamais digam essa eu disse uma vez lançando um livro na Alemanha eu tive em 15 cidades da Alemanha lançando dois livros meus Sepetia Raju e Ana Sem Terra dois em alemão e numa dessas cidades em Pesden eu disse que o Brasil tinha sido descoberto por Pedro Alves Cabral esse lá em 97 eu ainda dizia isso aí é um alemão na hora das perguntas como vocês estão me fazendo perguntas agora o alemão me fez uma pergunta como é que o senhor acha que o Pedro Alves descobriu o Brasil se estavam todos aqueles habitantes indígenas lá eu digo o senhor tem toda razão lhe dou a minha palavra que nunca mais eu vou dizer uma asneira dessa não é só asneira é uma mentira então nós não podemos continuar ensinando o errado para as nossas crianças moleque qual é a pergunta meu irmão? pois bem temos aqui essa é bem interessante bem curioso também quais as divergências entre Gonçalves Ledo e José Bonifácio no episódio da independência? olha de uma certa forma o que acontece é o seguinte eram diferentes em idade em temperamento em formação o José Bonifácio era muito mais velho muito mais experiente ele estava em 1890 em Paris ele tinha ido para fazer estudos depois de pós-graduação formado principalmente na área de ciências naturais que ele gostava ele também se formou em direito mas ele era mais da ciência natural ele tinha experiência de vida ele viu acontecer ali os fatos da queda da de pó depois da queda da Bastille ele vocês notam que não tem nenhuma imagem de jovem do José Bonifácio nós só temos meio de velho porque ele ficou 30 anos fora do Brasil quando ele voltou já estava então eu admiro muito o Gonçalves Ledo eu acho ele foi maravilhoso mas ele não tinha experiência do José Bonifácio a saber que a única possibilidade de manter o Brasil territorialmente unido era aproveitar a presença do Pedro príncipe era mais fácil o rei aceitar o filho dele fazer independência do Brasil então o José Bonifácio ele foi vamos dizer mais hábil nesse particular mas nós não podemos jamais esquecer o trabalho feito pelo Gonçalves Ledo é uma das figuras também maçônicas admiráveis mas ele tinha razão ele tinha razão que o Dom Pedro caiu mas deu tempo de consolidar a independência do Brasil se não eu acredito que nós seríamos o disso umas 15 pelo menos umas 15 repúblicas diferentes hoje perfeito então agradecer a sua resposta também pergunta falha minha do Oscar Arejano de Rio Grande e mais uma vez agradecer muito pela palestra do senhor as perguntas dos irmãos também muito elucidativas e sem mais vou encaminhar para o nosso irmão Rodrigo Reus fazer o encerramento e mais uma vez muito obrigado pela palestra e a todos os irmãos que nos acompanham a honra é toda minha agradeço muito a participação dos irmãos um momento que realmente colocarei no meu currículo com muita honra é isso muito boa noite muito boa noite meu irmão showish agradecer especialmente ao nosso moderador da noite irmão Renan Moraes e agradecer a participação de todos em nome do Grande Oriente do Rio Grande do Sul estiveram presentes aqui o grão-mestre Celito Cristófolo e o grão-mestre adjunto Marcos Vinícius Bortolotto e o ministro da Educação Cultura e Comunicação Social o irmão Juan Carlos Minteg que é aluno aluno da oficina literária eu fico imensamente feliz de contar com alguns alunos de destaque estamos trabalhando na fase prévia que é de treinamento com as técnicas essenciais para que a partir de outubro nós comecemos a redigir o romance histórico sobre a maçonaria no Rio Grande o que significa dizer que ainda há vagas os irmãos terão interessado por favor deixamos aqui no chat o whatsapp e o e-mail o e-mail é simples comunica arroba gorgs ponto org ponto br simples fácil rápido comunica arroba gorgs ponto org ponto br está no chat os irmãos podem procurar tanto o e-mail quanto o whatsapp e ainda há vagas para que os irmãos se inscrevam para contar a história da maçonaria gaúcha e para contar a história dos 130 anos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul bom voltei para o encerramento porque esta palestra será disponibilizada no canal gorgs tv que é o canal de vídeos do Grande Oriente do Rio Grande do Sul ela é uma palestra portanto pública neste webinar nesta plataforma zoom foi aberta para os irmãos que receberão certificado de participação aqueles que estiveram hoje aqui e a partir de sexta-feira o público em geral também terá acesso até porque o conhecimento do irmão showish tem que ser disponibilizado para todo mundo não pode ficar restrito em nome do nosso Grão Mestre do Grão Mestre Adjunto e também do Ministro da Educação Cultura e Comunicação Social e reforçando as palavras do nosso irmão Renan moderador historiador do Grande Oriente do Rio Grande do Sul agradeço ao irmão e agradeço a todos que estiveram presentes uma boa noite e agradeço ao nosso